Olá pessoal do canal Andréia Pedras Preciosas. Gente, hoje eu vim mostrar um pouquinho de pedras para vocês, porque com a chuva todos os garimpeiros estão com dificuldade de ir para o garimpo. Vocês devem estar se perguntando, Andréia, que pedras são essas? Olha aí, vou mostrar de pertinho para vocês. São lindas. Às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas essas pedras não são lindas. São sim, galera. Essas pedras são topázio, tá? Os topázios. Existem topázios de cor amarela, vermelha, acastanhado, azul clara, verde pálida. Existem vários tipos de cores de topázio, viu galera? E às vezes vocês não dão nada por uma pedra como essa, como essa, como essa, como essa, que é meio azulada, essa, olha que coisa mais linda. Como eu sei que a pedra é uma gema boa? Por que, gente? Quando a gente passa o dedo do outro lado, você consegue ver. Isso é uma gema boa de lapidação, tá? É assim que você vai identificar uma gema boa de lapidação. Por quê? A transparência dela, a pureza da pedra. E se ela não tem uma trinca? Então, dá para fazer um trabalho bem bacana. E o topázio tem valor também no mercado, mercado, viu galera? Muitas pessoas não dão nada pelo topázio. Mas o topázio é uma pedra muito linda que tem o seu valor sim, tá? O topázio, a composição dele é silicato de alumínio e florado. A dureza dele, a dureza de móis é de 8. A clivagem dele é perfeita, fratura desigual com o icode. A densidade relativa, gente, do topázio é de 3,53 a 3,56. Então, o topázio, gente, ele é uma das pedras muito lindas, principalmente na joia. Porque após, você pode achar aí, encontrar aí nos rios aí, de repente nos barrancos, em todos os lugares, um topázio lindo como esse, cor meio azulada. Esse é o azul, topázio azul. É um azul claro, mas é um azul. Olha aqui no papel branco. Uma dica, viu gente, para vocês entenderem a coloração das pedras, principalmente diamante. Você coloca sempre no papel branco. E tem diamante, por exemplo, diamante rosa, muitas vezes, ele não vai destacar no papel branco. Você tem que fazer no papel branco, ele vai dar uma sombra, a berifrigência rosada. E depois, também, em um papel verde, onde ele vai destacar a cor também. Alguns diamantes têm que ser feitos assim também. Mas hoje, eu estou falando do topázio. E eu vim mostrar para vocês aqui, nesse vídeo, como o topázio pode se transformar em uma pedra muito linda, que muitas pessoas falam, ah, topázio não tem valor. Ele tem seu valor. É o que eu falo, gente, toda pedra tem seu valor. Às vezes, não é um valor significativo que dá para ficar, vamos dizer assim, milionário. Mas, dependendo da quantidade, dá para ganhar um bom dinheiro. E detalhe, um topázio, como esses aqui, que está aqui, ele se transforma em joia, gente. Que após ele ser lapidado, olha que ele vira. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou pôr aqui para vocês entenderem como é lindo, tá? Olha só. A maravilha que é um topázio lapidado. Ele, no estado bruto, é assim. Dessa forma. Olha aí. Ninguém dá nada. Mas, após ser lapidado, olha que joia linda que vira, gente. Então, é muito importante vocês valorizar cada pedra que vocês pegam. Porque toda pedra, é o que eu sempre digo, tem o seu valor. Ela pode estar feia? Assim. Mas, após ser lapidado, é a coisa mais linda desse mundo. Olha isso. Olha, um belo topázio lapidado. Olha só. Muito lindo. Deixa eu pegar o outro aqui. Olha que maravilha, gente. Que coisa mais linda. Um topázio lapidado. E isso, numa joia, é a coisa mais linda. Então, galera, é isso aí. Eu estou fazendo esse vídeo em casa. Depois eu vou estar fazendo mais alguns vídeos aí. Estou colocando aí para vocês. Porque com esse tempo de chuva, todo garimpeiro sabe que está difícil. Ainda mais com todo desastre acontecendo aí. Devido a chuvas, né? E fica complicado. A gente está saindo aí para fazer o garimpo da gente. Mas, enquanto isso, vamos aproveitar o tempo e fazer uns vídeos em casa. Ok, galera? Então, esse é mais um vídeo aí da André Pedras Preciosas. Quero agradecer a todos os novos inscritos aí do canal. Ajude o canal a crescer. Gente, não deixe de assistir os anúncios. Não pule os anúncios do vídeo. Se vocês não pular os anúncios dos vídeos, vocês estão ajudando o canal, o trabalho nosso a crescer. Então, galera, ativa o sininho, divulga o canal, vamos aí bater a meta com 15 mil inscritos. Vou estar fazendo um novo sorteio aí para todos vocês. E conto com cada um de vocês aí do canal André Pedras Preciosas. Então, é isso aí. Hoje eu falei um pouquinho do topazo para que vocês possam valorizar cada pedra que vocês peguem nas suas prospecções aí. Olha a maravilha que vira um topazo lapidado. Então, é isso aí. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou estar postando mais vídeo, fazendo em casa, por causa das chuvas. E espero contar com cada um de vocês, ok? Esse é mais um vídeo da André Pedras Preciosas. Fique com Deus. Amo vocês. Tamo junto, galera. Beijo. Tchau.